E agora a gente vai chamar ela, professora de Economia na USP, colunista da Folha, Laura Carvalho. Gente, boa tarde, eu vou ser breve, eu sei que já está todo mundo cansado. Falar depois do Guilherme Boulos, do Gregório, realmente é um pouco arriscado. Eu vou tentar aqui, ainda que talvez não seja o melhor fechamento, fazer cinco minutos de aula pública mesmo. Então, não vou cantar palavra de ordem, não vou ter nenhuma catarse, não vou rodar bandeira. Vamos fazer tudo com calma e eu vou tentar colocar três pontos que eu acho importantes e que estão sendo talvez pouco tratados nesse processo. Então, os três são para responder a uma mesma pergunta, que é uma pergunta que é relevante, porque quando eu dialogo com aquelas pessoas que, mesmo aquelas pessoas que não estão muito animadas com o impeachment, não necessariamente são golpistas ou não são de direita, mas que falam, olha, a situação está insustentável, a gente está numa situação, o país está ingovernável e o impeachment, ele poderia ser uma solução para trazer um pouquinho de paz e de estabilidade. Então, esse é o argumento que a gente escuta das pessoas mais razoáveis dentre aquelas que não estão nesse movimento contra o golpe. E eu quero rebater e dizer que não será esse o caminho para a estabilidade e eu vou rebater isso com basicamente três argumentos. O primeiro é que, na verdade, a gente tem, do ponto de vista da insegurança com a justiça, com as leis, com as instituições, eu acho que esse é aquilo que está todo mundo mais familiar, uma ameaça enorme e é claro que essa justiça, ela sempre foi seletiva, ela sempre foi insegura para a grande parte da população, negra, pobre, etc. A gente nunca teve uma justiça imparcial e o conceito de justo passa longe. Agora, de fato, um processo de impeachment levado sem base legal, e eu vou tentar defender aqui com razões, mesmo na base legal, na suposta base legal, que é apresentada razões extremamente ideológicas de fundo. Então, o que está acontecendo não é à toa, não é à toa que é pedalada fiscal, que é crédito suplementar, que são esses os motivos que aparecem ali. Isso vem como parte de um processo que, inclusive, foi, de alguma maneira, incorporado pelo próprio governo de criminalização da política fiscal, de se considerar que o papel do Estado tem que ser reduzido ao mínimo, que a liberdade do Estado tem que ser reduzida ao mínimo e que a gente não pode, de nenhuma maneira, deixar que esses governos, que, na verdade, estão simplesmente jogando o nosso dinheiro dos impostos pelo ralo, façam o que bem entendem na sua política fiscal. E que, por isso, é o dever da sociedade, ou do TCU, ou dos órgãos de controle, ou do Congresso, colocar uma camisa de força nessa política fiscal. É isso que, no fundo, o processo de impeachment revela. Uma coisa que vai muito além de simplesmente um crime ou não um crime. É uma ideologia, uma ideologia que tenta implantar a completa incapacidade do próprio Estado fazer políticas para quem ele quer. Ao mesmo tempo, com suas contradições, porque são os mesmos que tentam argumentar, aquelas mesmas pessoas que tentam argumentar que essa política fiscal é demasiado frouxa, são aquelas que não deixam que as desonerações fiscais, por exemplo, sejam eliminadas no Congresso. São aquelas que pedem, que dizem que não querem pagar o pato e colocam no programa do PMDB um programa de ajuste fiscal que não passa pelo aumento de imposto para os mais ricos, que não passa pelo aumento de imposto sobre a renda, sobre o patrimônio, sobre as grandes fortunas, sobre as grandes heranças. Então, quem paga o pato, na verdade, somos nós. São aqueles que trabalham e recebem um salário. São esses que têm pago o pato, seja pelo lado dos impostos, seja pelo lado do corte de direitos, de benefícios, e tudo que já começou e será aprofundado, eventualmente, em um governo do PMDB. Então, isso aí não é à toa, esse é o primeiro ponto. Nesse ambiente, um impeachment que vá nessa direção, ele não gera estabilidade nem na sensação da população de melhoria ou de possível melhora da crise econômica. Isso não virá, o que virá vai ser um agravamento dessa crise econômica e um acirramento dos conflitos que a gente está vendo, tão exacerbados, que acontecem inevitavelmente em momentos de crise. Então, todo mundo, no momento que as condições econômicas são tão desfavoráveis, todo mundo quer o seu pedacinho do bolo e o seu pedacinho do bolo, na verdade, quem está conseguindo, são aqueles que têm financiamento empresarial, que têm por trás um financiamento empresarial de campanha forte, são esses que estão pegando o pedaço do bolo e são esses que ganharão com esse processo. E isso não tem como beneficiar a economia como um todo. Esse argumento é falacioso. A economia, para ela voltar a crescer, ela precisa, sim, que haja uma preservação dos empregos, um programa de crescimento que reestabeleça o mercado interno aqui no país. Então, esse ponto a gente já faz. Um outro ponto que eu acho que é mais importante, porque eu confesso que, assim como o Guilherme, assim como a Raquel, assim como várias pessoas que falaram antes aqui, eu não acho que a gente tem que se iludir de achar que, se ganharmos a luta nessa próxima semana, isso significa que a política econômica vai dar uma guinada, que esse governo vai dar uma guinada. Isso não vai acontecer, a gente não pode se iludir, porque esse clima que está acontecendo aqui, que é parecido com o clima de 2014, ele não pode se dissipar. E esse tipo de, enfim, utopia, só faz com que ele se dissipe mais rapidamente. A gente não está fazendo isso aqui porque a gente acha que esse governo vai responder às nossas demandas sem luta, certo? Então, a gente tem que ter isso muito claro até para que a gente continue depois disso com a luta e continue indo para a luta. Agora, o que é um ponto que eu acho que é muito importante, está sendo muito pouco tratado, é que esse governo, do ponto de vista da crise política ou do sistema político, ele fez um avanço muito importante, ainda que talvez, de alguma maneira, foi levado a isso, mas que foi o fim do financiamento empresarial de campanhas. E isso está sendo, existe uma tentativa constante de acabar com isso, isso foi vetado de novo pela presidência da República na semana retrasada. Eu não tenho a menor dúvida de que um governo do PMDB, com toda a pressa do mundo, usará de todos os artifícios para que a campanha presidencial de 2018 seja feita com financiamento empresarial. E mesmo que a gente agonize durante três anos, mesmo que esse governo não consiga resolver a crise econômica, mesmo que a gente não tenha capacidade, nesse projeto, de estabelecer o programa que a gente quer, a gente quer uma eleição em 2018 sem financiamento empresarial de campanha, porque não há crise no sistema político, que é o que isso tudo está se resolvendo, nesse momento, que é o maior problema, talvez, da sociedade brasileira, nesse momento, é a falta de representatividade, seja no executivo, seja no legislativo. A gente não vai conseguir resolver esse problema, enquanto houver financiamento empresarial. Então, a gente está fazendo também essa luta contra esse golpe. E eu acho que isso é muito importante da gente lembrar o tempo todo para aquelas pessoas que estão nesse campo, de estar vendo que está tudo ruim, mas não sabe exatamente como é que esse governo faz com que isso melhore de nenhuma maneira. Como é que manter a presidente tem algum impacto nessa crise. Não, tem. Pelo menos a gente segura três anos, mas a gente faz outro tipo de eleição em 2018, em 2022, e daqui para frente. Então, para encerrar, eu queria parabenizar muito os meninos pela organização do evento. Eu acho que, enfim, foi um grande sucesso. Fico feliz de ter contribuído. E vamos continuar na rua, vamos continuar na luta. E, enfim, fora a cunha e tudo mais. Um abraço. Obrigado. 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 Obrigado.